Hoje é quarta-feira e eu queria estar muito aí em Belo Horizonte na Assembleia de Ativo para ver essa belíssima vitória dos deputados estaduais e dos servidores públicos que colocaram a política salarial agora com P maiúsculo, atendendo a segurança pública, mas atendendo todos os setores de educação, de saúde e da área administrativa do serviço público. Parabéns aos deputados e aos servidores pela mobilização. O que o Zema fez é coisa muito feia. É como se em casa vocês fossem cuidar só de um filho e esquecesse os outros. Então agora é trabalhar para que não haja veto. Vou votar aqui na Câmara Federal para isso. A emenda que foi aprovada, ela coloca na educação, por exemplo, o reajuste para o pagamento do piso que já é constitucional. Aliás, foi emenda minha aprovada por unanimidade. Jornada de 24 horas tem para toda a educação o piso salarial. Agora ele precisa de cumprir. E para cumprir tem que ter os reajustes. Foi isso que a emenda da professora Beatriz, deputada, e demais deputados planejaram e foram, portanto, aprovados. Também da saúde, do reajuste para as outras categorias. Como eu disse, agora é trabalhar para que ele não vete. Eu vou estar com vocês aí na Assembleia quinta-feira e vou levar também os problemas que nós estamos tendo aqui. E no dia 4 vai ser votado na comissão o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Eu queria que vocês viessem em caravana até aqui para a gente garantir um Fundeb permanente e com mais recursos do governo federal, o que estará em pauta. Me desculpa em não poder ir nesta quarta-feira, mas eu estava aqui cuidando de Brumadinho, que é uma outra novela que o governo Bolsonaro não deixa andar. Mas nós vamos ser vitoriosos, conto para vocês depois. Grande abraço, sempre para a noite.